E o planejamento de férias para o final do ano pode ficar mais barato para os aposentados. Após as passagens aéreas, vão ficar mais baratas, passagens aéreas, viu gente, vão ficar mais baratas. E quem recebe o benefício, para quem recebe esse benefício do INSS, a reportagem é do Emerson Willian. O governo federal lançou o programa Voa Brasil, que vai ofertar passagens aéreas de até 200 reais a aposentados do INSS em um primeiro momento. A medida visa deixar o transporte aéreo mais acessível a grupos específicos. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o programa vai fomentar o setor de aviação no país. A gente vai falar com o ministro de Portos e Aeroportos. A gente vai falar com o ministro de Portos e Aeroportos e Aeroportos, que vai de uma área de trabalho. a todos osrios na estava encouraging quando conhecer o salário? mas também desse jeito com novos updates o da Kushner e o Sul analyze o que você meletra no jornal. Você pode fazer sobre compulsor que- B maqui Fin dunce é isso? É isso? Mas não é assim que é deste uso do turno são bastante Cerca de 246.400 aposentados do INSS, seja ele de qualquer faixa de renda, terão direito ao benefício aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Será disponibilizado o limite de duas passagens aéreas por ano, de acordo com as regras do programa. Para ter acesso ao benefício, basta acessar o site do Voa Brasil. É necessário ter cadastro no gov.br e ter a conta nível prata ou ouro. Outro requisito é não ter comprado qualquer passagem aérea nos últimos 12 meses. No site, o passageiro precisa selecionar a cidade de origem e de destino e buscar pelos voos mais próximos. Depois de selecionado, basta ir para a sessão de pagamento, que deve ser concluído em uma hora. O ministro afirma que o programa ainda está na primeira fase e que ele deve ser expandido para outros grupos futuramente. A gente não vai specifically instalar o regime da pandemia. A gente não está fazendo o problema da atualidade. e já estão aqui no período de decisões da minha discussão. Na conta do tempo que a gente pode ter os dois porajos deles, e a gente faz muito mais que isso até hoje, mas a gente tem que ligar aqui, e a gente tem que entrar aqui no Brasil. E a gente tem que entrar aqui em frente, Então, o que você já vai ver?